Estamos aqui hoje na plenária territorial da Costa do Descobrimento, onde tratamos de vários assuntos, como economia solidária, as leis territoriais, o porquê que existe o território, tratamos também de como que a gente vai fazer para levar a comunicação para os oito municípios do nosso território e trouxemos o Banco do Nordeste também para falarmos sobre as cadeias, onde eles podem estar investindo para as nossas comunidades. Essa atividade aqui hoje foi muito importante, porque a gente conseguiu reunir o poder público, conseguimos reunir a sociedade civil e algumas pessoas que de fato querem dar a mão e participarem dessa ciranda junto com a gente. Bom, para mim foi um prazer receber esse colegiado aqui em Cabralha, na verdade eu participo desse colegiado em Unápolis, mas assim, morando em Cabralha, vi a necessidade de trazer essa discussão aqui para o nosso município também. Importante esse trabalho de educomunicação que vamos iniciar para poder trazer para todos, de uma forma geral, o que é esse colegiado. A importância de ter Neuza na coordenação geral desse colegiado é porque ela, apesar de ser do movimento rural, ela quer trazer para cá um pouco de todas as discussões em todas as áreas temáticas, que é a cultura da qual eu represento o movimento negro, o social, enfim, o artesanato. Então eu acho que o território é importante estar planejado para todas as políticas. Por isso que eu acho que Cabralha esteve presente aqui com a Secretaria de Assistência e nós aqui do Conselho de Meio Ambiente e eu, como o Instituto Brasil Chama África, que é uma ONG que abrange todos os municípios. Foi muito bom a reunião desse território, que a gente vê que esse território é plural. Aqui não estamos discutindo só a questão da agricultura, nós aqui estamos discutindo saúde, educação, cidadania, criação de renda e principalmente a questão da sustentabilidade, que esse nome está muito assim de virtuado. A gente precisa encontrar o equilíbrio, porque só criando renda as pessoas vão deixar de pressionar o meio ambiente. Então se nós não discutimos a questão socioambiental, a gente vai ficar com um conselho mais. Então a gente tem que entender que daqui saem as pautas de necessidade do território e não pode ficar restrito somente a um setor da agricultura ou um setor da arte. A gente precisa abrir mais esse leque, abrir para educação. Então se a gente não levar essas inquietudes, esses conflitos e esses desafios para a escola, desde o fundamental até o ginásio, até a universidade, envolver a academia. Nós aqui no território temos muitos dados, desde os corredores ecológicos, a agenda 21, os conselhos, mas esses dados não são acessíveis às associações para que elas possam fazer os seus projetos, para que possam embasar os seus projetos. Então a gente precisa da parceria da academia para estar fazendo um banco de dados acessível e amigável. Então foi muito interessante porque pela primeira vez eu vejo também discutir as questões sociais. Hoje o Condeté ganha uma nova cara, uma nova roupagem, a roupagem feminina, na qual ele vem justamente nessa disparidade, de buscar trazer esse pertencimento territorial. Nós mulheres, homens, junto dando os braços, para que realmente o território possa avançar. É uma reunião muito positiva. Eu acho que as discussões têm importância para o nosso território, mas percebemos a importância desse mecanismo aqui na costa de cobrimento, onde são discutidas políticas públicas do governo do Estado e do Federal. E é o caminho, é o caminho da socialização, da participação dos movimentos sociais, que isso mostra que são políticas que são discutidas, não de cima para baixo, mas de baixo para cima. E nós entendemos que é uma discussão muito importante e a gente vê os avanços, a maturidade das pessoas discutindo todas essas ações para o nosso território.